Aqui de pacacita Ai, ai, ai Ah, mentira Porra Ah, não, acho que não quer ir Pera ai, gente Pera ai, gente Vem Ai 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 Já foi, já foi, já foi Olha ai, vai arrancando a orelha Porra Ai Caraca Porra Calma, deixa que ser frouxa Sozinho Eita Nossa porra Mais? Na minha orelha? Pera ai Não é melhor botar na outra não? Não, não, não Ai Ai Tu não disse que tinha pouco peso? Tem, já saiu quase tudo já Tu falou que não tinha quase nada Então Ah, tá Eu sei, quase nada Ai, tá botando um monte de cera Que que é isso? Porra Tu vai queimando meu ouvido Pelo amor de Deus Deixa eu ser dramático Faz isso Devagar, 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 devagar Devagarzinho Ele vai saindo devagar Você puxa pro barril Não tem necessidade Parece que eu nem encostei Não, não tem Ai 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 Você é frouxo, porra Porra Ar de pau Olha que doida Estou tudo suado já Porra Caramba Porra 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 Muita quentura Muito Ah Eu já disse Exagerado Vai fazer isso tudo na outra orelha também? É que tu vai fazer Fazer que só tinha um pouquinho de cabelo Peraí, peraí Já saiu, só faltou Não vai botar mágica? Não Porra Pelo amor de Deus